De casamento marcado, a sonhadora Lisbela apaixona-se por Leleu, um Dom Juan do Sertão. Essa é a história de Lisbela e o Prisioneiro, que está em cartaz no Teatro Dom Silvério, hoje e amanhã. O espetáculo começa às nove e no domingo, um pouquinho mais cedo, às oito e meia da noite. É isso mesmo, Fernanda? É isso mesmo. Então, todo mundo que está ligado no Cult, que quiser acompanhar um pouco mais essa história, pode sair daqui correndo junto com você e ir lá assistir o espetáculo hoje às vinte e uma, amanhã também às vinte e uma e no domingo às vinte e trinta. Isso, e pode comprar o ingresso na própria bilheteria do teatro. Ótimo. Agora eu quero saber como é que foi produzir esse espetáculo, porque além de protagonizá-lo, você é uma das produtoras, você e o Cadinho, que você já comentou no bloco passado, que é o seu sócio na companhia. Produziram Lisbela e o Prisioneiro. Como é que foi, primeiro, a escolha desse espetáculo? Por que produzir Lisbela? Olha, a gente, nós dois já havíamos assistido o filme e gostado bastante, assim, do filme, da história e tal. E a gente estava procurando textos para montar e aí a gente, muitas vezes a gente recorre às revistas da SBAT, né, da Sociedade Brasileira dos Autores. E aí nos deparamos com a Lisbela e o Prisioneiro. Falei, mas vamos ler aqui, né, para ver se é igual ao filme, se não é. E a gente viu que o filme é muito adaptado, assim, a história é a mesma, claro, né, mas o filme é realmente um roteiro adaptado. E aí a gente leu e constatamos o gosto pelo texto, assim, realmente ele é muito bem escrito, não é à toa que é um sucesso da dramaturgia, porque... Se apaixonou mais ainda conhecendo o texto original. É, conhecendo o texto original. E aí fizemos algumas adaptações, sim, porque o texto, ele é muito longo, assim, a... Para teatro, né, a gente considerando o tempo que as pessoas estão acostumadas aqui a assistir uma peça, entre uma hora e meia, uma hora, uma hora e meia, né. E aí, se a gente fosse fazer o texto na íntegra, ia dar duas horas e quinhinhos, sei lá. E a montagem de vocês tem quanto tempo? Tem uma hora e vinte, uma hora e meia. Então é um tempo ótimo aí, que a galera já está acostumada. E a gente constatou, assim, que está com um tempo bom mesmo, porque algumas pessoas falaram, nossa, mas passou tão rápido, eu fiquei tão feliz, porque a gente fica assim, ah, será, uma hora e meia, vamos fazer, não vamos? Mas, assim, foi muito bom, porque as pessoas realmente não vêm passar assim como nós, dentro do espetáculo, não vendo, não vimos passar. E vocês estrearam primeiro no Teatro Alterosa. Isso. Fizeram uma temporada de um final de semana. É, a estreia foi lá, de quinta a domingo. E agora, voltaram na semana passada, no Teatro Dom Silvério, continuam por essa semana também. É. E aí, depois disso, a gente vai fazer duas viagens pelo interior de Minas, e aí, em janeiro, a gente volta na campanha de popularização. E quanto tempo vocês ensaiaram? Como é que foi o processo de produção de Lisbeth e o Prisioneiro? Quero saber. Olha, desde maio que a gente começou esse processo, assim, de leitura do texto com os atores, a gente queria, o que a gente fazia questão era que fosse um elenco de atores muito bons. Assim, assim, porque, como o Cadim costuma dizer, teatro é coisa de ator, né? E eu complemento com o texto. Pra mim, teatro é coisa de ator e texto. Um bom texto com um bom ator dá um bom espetáculo? Um bom texto com um bom ator. E aí, a gente já sabia que a gente tinha um bom texto, e aí a gente foi correr atrás de bons atores, que a gente tem muitos, graças a Deus. A começar pela protagonista, né? Muito obrigada. Aqui com a gente. Mas, assim, como é uma produção que pode se considerar uma produção grande, porque oito pessoas num elenco é muita coisa, né? E a gente ainda não tinha, assim, 100% do nosso projeto captado, né? Os recursos que a gente conseguiu, do 100%, a gente conseguiu aproximadamente 30% do projeto. Então, assim, a gente tava trabalhando com uma verba reduzida. Então, isso é complicado, né? Pô, você tá querendo alguém muito bom e vai chamar alguém pra trabalhar por pouco, né? Assim, é uma coisa muito difícil. Essa é a parte dura da produção, assim, né? Que você, muitas vezes, você tem uma coisa que você quer apresar pela qualidade e fica esbarrando nessa questão da verba, né? Mas, felizmente, a gente conseguiu passar por esse desafio e conseguimos reunir, assim, um elenco de primeira, né? O Luciano Lupe faz o Tenente Guedes, meu pai. O Guilherme Oliveira faz o Leleu. O Geraldo Carrato faz o preso Paraíba. O João Ferreira faz o Testa Seca, que é o outro preso. O Fernando Veríssimo faz o Citonho. O Edu faz o Cabo Leodoro. E o Rubens Ramalho faz... É o único que faz dois personagens. Ele faz o meu noivo, o Noêmio. E faz o Frederico Evandro, o matador. Elencão de primeira. De primeira. E direção do Ricardo Batista. Aqui no Teatro Mineiro. Gostei de ver. E o processo de ensaio, como é que foi? A gente começou ensaiando em maio, ainda sem todo mundo, assim, definido, né? A gente tinha algumas dúvidas ainda, quem ia fazer o que exatamente. Algumas pessoas só entraram em junho. Aí nós ensaiamos um pedaço de maio. Junho, julho e agosto. Setembro, estreamos no final de setembro. Em junho, já com esse elenco final. Junho já com o elenco final. Desescalados. Então, foram no mínimo três meses com o elenco já escalado da forma que é hoje. E além da preocupação com o elenco, vocês também tiveram uma preocupação com a parte técnica. Com os figurinos, com os cenários. Quero saber dessa turma aí, dos bastidores. Bom, o Cadinho, ele é multifunção, né? O Cadinho, é impressionante o talento que ele tem pra um bom texto, pra cenário, pra iluminação. Enfim, além de ser um excelente ator e diretor. Ele não ficou com vontade de entrar no espetáculo também, não? Fazer um personagem menorzinho só pra estar ali? A gente tem um combinado que é o seguinte, quando um tá em cena, o outro tá fora. Porque produção com os dois em cena, a gente já fez isso na Tokay e foi muito difícil. Muito difícil. Era muito complicado não ter um de nós dois do lado de fora. Então, desde a Tokay, a gente tem esse combinado, né? E aí, ele também gosta de ficar do lado de fora, sabe? Porque, do lado de fora, só nesse sentido de não tá como ator, mas ele tá como diretor, como cenógrafo, como iluminador, né? Acompanha o espetáculo como vocês. Tá lá em toda apresentação, tem o dedo do Cadinho, de alguma forma. Com certeza, com certeza. E aí, também é bom que acompanha sempre, e aí sempre continua dirigindo a gente, né? E você falou que, então, ele esteve envolvido também na cenografia. O que mais? Na cenografia, o cenário é dele, né? A ideia toda dele, ele teve a ajuda do Renato Parara, nas finalizações do cenário. Do Rica, também, que é o figurinista, também contribuiu com o cenário. O Rica, não precisa falar, que assim, é um excelente figurinista, assim, a pessoa que você fala A, ele já entendeu o A, B, C, D, sabe? E extremamente criativo, né? Extremamente criativo, e tem uma linha de pesquisa muito bacana, assim. O espetáculo, ele é realista, né? Então, os figurinos são os figurinos, realmente, de que se usavam naquela época. É muito bem cuidado, assim, essa parte, também. Então, a produção tá afinadíssima. Olha, tá muito. Eu tô muito feliz com o resultado, muito mesmo, assim. E, principalmente, pelo resultado que eu tenho escutado do público, né? Pelo retorno que a gente tem escutado do público. A gente tem ouvido, principalmente, em relação ao elenco, que era o nosso maior, né? O que a gente mais queria prezar, um bom elenco. Quantas pessoas falavam com a gente, nossa, o elenco é todo muito bom, né? Vocês estão muito afinados e tal. Então, isso é muito prazeroso de escutar. Agora, prazeroso também deve ser dividir um personagem com duas grandes atrizes, como Virginia Cavendish, que foi a Lisbela na montagem dos anos 90, no Eixo Rio-São Paulo, com direção do João Falcão. E, depois, Débora Falabela, que estrelou a montagem cinematográfica. É. E, agora, Fernanda Botelho sendo a terceira Lisbela. Como que é isso, Fê? É a responsabilidade, é a responsabilidade, porque duas atrizes fantásticas, né? Eu até sou amiga da Cinty, irmã da Débora, falei com ela, ó, olha o que eu vou fazer. Já foi o papel da sua irmã. E, assim, na verdade, a gente não fica pensando muito nisso, né? Quem já fez antes, quem não fez, porque senão você também fica com essa coisa na cabeça, não é muito legal. Assim, eu só pensei mesmo na personagem em si, sabe? Ela é uma jovem, jovenzinha mesmo, assim, sabe? Aquela sonhadora, tá lá toda a vida pra acontecer, né? E aí, descobre essa paixão, a primeira paixão mesmo da vida dela. Enfim, eu quis buscar muito essa coisa da inocência da personagem, sabe? E uma personagem bastante peculiar e diferente de outros trabalhos que você realizou nos últimos tempos. Ah, com certeza. Na Tocaia, por exemplo, eu era quase uma matadora também, né? Tinha que ser durona, era uma personagem sofrida, né? Tinha sido abandonada pelo pai, o pai vendeu a filha pra um coronel. Enfim, né? Nada agradável, né? Então, bem diferente do que eu fiz no Último Adulto e bem diferente do que eu faço no Infantil, né? Que a gente tem os espetáculos de pipoca e batatinha, né? Que são dois palhaços. Então, assim, completamente diferente cada um deles. Esse é o grande barato do ator, né? Viver várias existências em uma só. É. E depois do intervalo, Fernanda Botelho vai contar mais curiosidades sobre os bastidores do teatro. Antes, vamos conferir mais um trecho da peça Lisbélio Prisioneiro, que fica em cartaz até o próximo domingo. Voltamos já! Eu digo zela! Eu digo zela! E você se diria, cabal! E você casa! Casa! E não me apareça mais aqui! Oxe! Não, peraí, 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 peraí! Que a gente tem que fechar? Esfregar nas pedras um boi que meu padrinho notou, um presente noivado. Peraí, um boi era seu? Cadinho, bichinho! Gêna! Tá ali de que? Tá ali de que? Tá doido? Tá ali de que? Eu tenho que ouvir a foto de um vestícito antes. Quase que acabou comigo, não é? Achei que foi você, então! Eu fui eu!